E olha gente, o prédio onde funcionava a loja Cris Park no centro de Aracatuba vai ser demolido, viu? A informação foi confirmada pela direção da loja. O trabalho de retirada de produtos que não foram destruídos pelo fogo e a desmontagem ali das estruturas metálicas já começou. A previsão é que um novo prédio seja construído no prazo de oito meses. Para quem não lembra, a loja Cris Park foi destruída por um incêndio no último dia 12. Um bombeiro morreu e outro ficou aí ferido durante o combate às chamas. O prédio vizinho onde funciona uma lanchonete e um consultório odontológico já foi liberado pela defesa civil. A gente está observando como ficou o local logo após o incêndio, viu? As causas do incêndio, o laudo que vai apontar as causas do incêndio deve ficar pronto em alguns dias.